Oi pessoal, nós estamos aqui na frente do castelo de São Jorge, no alto de uma colina, aqui em Lisboa. E vocês podem observar também a arquitetura típica portuguesa, um lugar muito interessante que vale a pena ser visitado, aqui em Lisboa, Portugal. Entrem em contato com a Estilo Viagens para saber mais informações e para agendar esse passeio. Um grande abraço a todos e não deixem de provar o pastel de Belém, que eles chamam aqui de pastel de nata. Aqui que eles fabricam esse delicioso pastel. Um grande abraço a todos.